Subido maramboia, tu jacana na covarca De lá dá 3 passinho Tá na moz, tá na moz, tá na moz, tá na moral Aí de chavalógues, aí bigarugel Tá na moz, tá na moz, tá na moz, tá na moral Subido maramboia, tu jacana na covarca De lá, de lá, de lá, de lá dá trepa sim 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 Aí de chava logo está aí vigário geral Tá na mão, tá na mão, tá na mão, tá na moral Aí de chava logo está aí vigário geral Aí de chava logo está aí vigário geral Tá na mão, tá na mão, tá na mão, tá na moral Cúpido maramboia do jacara na covoca De lá, de lá, de lá, de lá dá trepa sim 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 Aí de chava logo está aí vigário geral